Música 20 vezes campeã do carnaval aqui em Porto Alegre A raça é um azul e branco, traz como tema Bahia, terra de bambas Vai contar histórias de gente imortais, que arrastam multidões a muitos carnavais Bahia, responsável por lindas melodias, muito prazer com vocês, bambas da orgia Música Cleomar, bambas que sempre surpreende na avenida Quem for ao Porto Seco esse ano, quem pode esperar? Vai esperar a Bahia em Porto Alegre Vamos estar preparando um belíssimo desfile Estamos trazendo todas as coisas importantes da Bahia Desde a parte religiosa até o carnaval da Bahia, que é o bloco Viemos homenageando a Ivete Sangalo, o Dodô Osmar Então nós vamos fazer um belíssimo trabalho A gente sabe que muita gente já falou sobre a Bahia Mas nós viemos falando um pouquinho diferente da Bahia Mas tocando em cada ponto que o pessoal conhece a Bahia Então, e a surpresa do carnaval, do bambas, vai ser na avenida A abertura do carnaval e os encerramentos será a surpresa do bambas da orgia para o carnaval de 2015 Bambas que já tem 20 títulos no carnaval de Porto Alegre Qual que é o segredo para ter aí tanta estrela no peito? É trabalhar É trabalhar A gente fazer um desfile com regulamento debaixo do braço Não inventar E fazer aquilo que o jurado quer É fazer carnaval É cantar É harmonia É a evolução da escola Vamos preparar o carnaval com muito zelo Para que não haja erro Então esse é o sucesso de Bambas da orgia Quem for ao Porto Seco, o que pode esperar da bateria da Bambas da orgia? Pode esperar uma bateria disciplinada Uma bateria com vontade de manter as quatro notas dessas E uma bateria que vai fazer o povo dançar Já que a gente, como a gente é a última escola A gente tem que fazer alguma coisa para manter o público dentro do Porto Seco E eu acho que a bateria consegue fazer isso Como fica o coração na hora que a trovão azul começa a tocar? Aí é inexplicável É que nem amor, a gente não explica, a gente sente Não tem magia ouro Vai em São Salvador Eu sou a papai, já que vira um pelo Vai vir em Águia Vai emocionar São Dombardozinha e ninguém vai me derrubar Bahia Sagrada Bahia Os deuses de ouro vão despertar Guerra de encanto e alegria Assassina o outro em um só lugar Bre Snap Verso